Imagina o cidadão que está a ver este debate, que decide publicar uma bula de um medicamento com informação falsa, vendendo um agente tóxico em vez de um medicamento, e que decide imitar o grafismo de uma farmacêutica. Certamente diriam que se trata de uma burla, de uma fraude, diriam que é ilegal, teria este cidadão problemas com a justiça. Mas agora imaginem o equivalente político disto, que é um político publicar notícias falsas, imitar o grafismo de órgãos da imprensa e disseminar nas redes. Leva uma pequena repreenda e em vez de ter problemas com a justiça, sonha ser ministro da justiça de um governo com o PSD, e se calhar chega lá. Imagina o cidadão que está a ouvir este debate, que na sua empresa tem uma direção que é ilegal, assim dito pelos tribunais. Como o partido chega, tem convenções ilegais, já duas vezes determinadas ilegais, pelo Tribunal Constitucional, por acordo do Tribunal Constitucional, teria problemas com a justiça, mas não teria uma coisa que o partido chega a ter, que é a oportunidade de usar a figura constitucional e regimental da moção de censura para desviar as atenções, conseguindo acabar com os debates quinzenais que com esforço voltámos a introduzir nesta Câmara e até agora conseguir que neste debate ainda ninguém condene a farsa moral que é esta moção de censura, apresentada desta maneira, para desviar as atenções da pantomima que representa o Chega e o seu populismo na política portuguesa. Mas do Chega, evidentemente, nós esperamos honestidade intelectual, nunca esperamos. Da iniciativa liberal é um bocadinho diferente, porque o que eu ouvi aqui na primeira sessão plenária da sessão legislativa da IEL é que porque não concorda com o Presidente Lula sobre o Tribunal Penal Internacional, nota, eu também não concordo, o homem não pode ser convidado nem pode cá vir, porque não concorda com a gestão que Graça Freitas como Diretor-Geral da Saúde fez da pandemia, vota contra um louvor a 40 anos de dedicação à causa pública, porque é de princípio, não pode nem sequer votar a favor, mas quando se trata da extrema-direita, um candidato a Vice-Presidente da extrema-direita será péssimo, mas votamos a favor, uma moção de censura da extrema-direita é péssima, mas votamos a favor. Onde é que está a coerência? A coerência só está numa coisa, é naquilo que é ataque à esquerda, a iniciativa liberal vai atrás da extrema-direita porque sofre a força dessa concorrência e depois diz, queremos que este Governo caia e queremos o Chega longe do Governo. Tem bom remédio, tem bom remédio, desligue-se do acordo que tem nos Açores, no qual o Chega também está, deixe-se claro que nunca fará um igual na bandeira. Muito obrigado. E termino dizendo o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, vai mudar a política orçamental do nosso país nos próximos anos porque o Governo está apostado e acreditamos que seja possível que Portugal passe a ser um país superávit. Quando éramos um país de déficit, todos os anos discutíamos aqui o Pacto de Estabilidade e Crescimento. O desafio é, vamos discutir um compromisso de equidade e investimento e determinar quais é que são as proporções do superávit que vão para pagamento de dívida, para investimento público e para uma reforma fiscal progressiva. É esse o desafio que lhe lanço. Muito obrigado.